Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal do Games Beto Oliveira aí, ó Galera aqui da locadora jogando, irmão do Batata, Garlinho, irmão do Batata o maior aqui, ó Mito Geraldo, Ronaldinho, tem um brotherzinho aí E aí? Manda um salve aí, pô, pra galera aí do canal Só assim, ó Tem a galera aí, locadora aí, ó Galera jogando aqui, ó, GTAzinho The Last of Us The Last of Us O velho Fortnite Só agradecendo mais uma vez o apoio de vocês Muito obrigado mesmo, viu, galera, pelo apoio de vocês nessa hora difícil aí Prometo que quando a gente voltar aí com as lives de Fortnite A gente vai voltar com tudo aí Vamos honrar aí a ajuda que vocês estão dando Muito obrigado mesmo por não terem desistido do canal E aí